Todos aqui sabem que essa epidemia vai passar, mas a pergunta que a gente se faz é, quando a epidemia passar, o meu emprego vai estar lá ainda? A empresa que eu fundei com tanto carinho, ela vai estar de pé ainda? Quando essa epidemia passar, aquela pessoa que está doente, enferma, que não está nem podendo ir no hospital porque corre risco de ficar mais doente ainda, ter uma complicação do coronavírus, será que essa pessoa vai estar viva? Nesse momento em que estamos vivendo uma crise, algumas coisas a gente olha e fala, não vai ter jeito, não vai ter solução, parece sem solução e eu queria te dizer que o cristão não pode viver por vista, o cristão tem que viver por visão, o cristão não pode olhar as circunstâncias e dizer assim, é, não vai ter jeito não, o cristão precisa olhar para tudo aquilo que Deus nos garante, tudo aquilo que a palavra nos promete e ele tem que ir por uma visão espiritual, entender que o milagre vai chegar, que a bênção vai chegar, o cristão não vive por vista, vive por fé, vive por crença, vive por tudo aquilo que Deus pode e Deus pode todas as coisas e não é difícil saber quem Deus é e o que ele pode, não é difícil, se você quiser saber quem Deus é e o que ele pode, olhe para a sua própria vida e olhe para a vida das pessoas ao seu redor, tem um monte de gente na sua vida, na sua história, que você olha para a vida deles e você vê que só Deus poderia ter feito isso, só Deus poderia ter dado essa resposta, só Deus poderia ter dado esse presente, olhe para a sua vida, momentos difíceis que você passou e um milagre chegou, uma bênção chegou, uma resposta chegou, alguém bateu na porta da tua casa, de alguma maneira aquilo foi resolvido, Deus continua sendo Deus, mas nós temos que parar de duvidar, Deus não tem que provar mais nada, ele já provou quem ele é, ele é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, como diz a canção, ah meus amados, Deus é um Deus supridor, abençoador, provedor, mas será que você tem vivido assim com esse Deus? Será que você tem encontrado em Deus esta resposta? Tem um texto da Bíblia que nos ajuda a entender como lidar com um problema que parece em solução e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 6, aí na sua casa, abra sua Bíblia, João capítulo 6 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 15, é um texto muito conhecido, muito conhecido, muito conhecido, mas tão rico de ensinos que a gente lê esse texto mil vezes e aprende mil coisas novas a cada leitura, por isso João capítulo 6 diz assim, a primeira multiplicação dos pães, alguns tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, estava próxima a festa judaica da Páscoa, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? fez essa pergunta apenas para pô-lo a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos mas o que é isto para tanta gente? disse Jesus, mandem o povo assentar-se, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram eram cerca de cinco mil homens, então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes, depois que todos receberam o suficiente para comer disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram que nada seja desperdiçado então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado o povo começou a dizer, sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei retirou-se novamente sozinho para o monte olha que situação olha que momento interessante há um problema aqui Jesus sai de uma margem do mar da galiléia depois de trabalhar muito ensinar muito fazer milagres ele sai para um outro lado para descansar com seus discípulos e quando ele chega do outro lado ele senta com seus discípulos e não demora muito uma multidão vem até ele uma multidão querendo aprender mais sobre o reino dos céus uma multidão querendo ver os milagres e maravilhas que encontramos em Jesus e quando ele está olhando para aquela multidão ele pensa ali tem mulher doente ali tem homem desempregado ali tem criança que nunca recebeu um beijo de um pai ali tem gente sofrida como é que eu não vou atender a demanda deles como eu vou ignorá-los eu estou cansado mas eles precisam de mim e Jesus então começa a ministrar e a ensinar e a curar e horas se passam depois de horas está todo mundo com fome é natural as pessoas estão sendo supridas da palavra de Deus mas eles têm estômago e então Jesus fala onde é que a gente vai comprar comida para esse povo todo aí Felipe diz Senhor se a gente tivesse 200 denários não era suficiente 200 denários eram 200 dias de trabalho de um profissional normal daquele tempo como é que a gente vai arrumar esse dinheiro todo e Jesus fala mas tem alguma coisa aí André vem e fala tem 5 pães e 2 peixinhos Jesus fala senta a galera na grama aí divide um grupinho de 50 bota para lá para cá para lá para cá divide reparte organiza e eles fazem isso e então Jesus coloca 12 cestos coloca vários cestos e começa a picar aqueles pães pedacinhos e vai picando os peixes e conforme ele vai picando aquilo aquilo vai se multiplicando 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 e ele fala vamos servindo as pessoas e os cestos vão lotados voltam vazios e ficam lotados voltam vazios e no final 12 cestos 12 cestos sobram de comida depois que todo mundo comeu fartamente queridos aqui havia um problema sem solução sabe quantas pessoas estavam lá diz o texto 5 mil homens portanto estavam lá cerca de 10 mil pessoas contando com as mulheres e crianças 10 mil pessoas para alimentar é gente demais não há dinheiro não tem nem aonde comprar isso tudo não tem padaria suficiente para esse povo todo em cima da hora é uma coisa que parece sem solução mas Jesus estava lá e quando Jesus está aquilo que parece sem solução para o teu emprego aquilo que parece sem solução para a tua casa aquilo que parece sem solução para o teu trabalho aquilo que parece sem solução para uma conta que você tem que pagar aquilo que parece sem solução para a tua saúde para a saúde dos teus pais aquilo que parece sem solução para a tua história quando Jesus está presente você não pode dizer que o impossível chegou não o rei dos impossíveis aquele que opera milagre chegou e isso acontece nesse momento não havia solução mas a solução chegou parecia impossível mas virou possível e hoje eu queria te dizer uma coisa aqui hoje Deus quer dizer para você que ele tem uma solução para a sua vida ele tem uma solução para o seu emprego ele tem uma solução para o seu negócio ele tem uma solução para a sua saúde ele tem uma solução para o seu casamento ele tem uma solução para os seus filhos ele tem uma solução para o seu problema espiritual, ele tem uma solução para o seu problema sexual, ele tem uma solução para o seu problema emocional, ele tem uma solução para o medo que se chegou e se instalou na sua vida, ele tem uma solução, mas a pergunta que não cala é, como agir diante de um problema que parece em solução? O texto nos dá algumas dicas e eu queria que você estivesse focado comigo agora, concentrado, dizendo a resposta para a minha vida vai chegar agora, diante de um problema que parece em solução, primeiro, lembre-se que os problemas podem ser testes de Deus, lembre-se que os problemas podem ser apenas testes de Deus, no versículo 5, a gente lê, levantando os olhos e vendo grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus fez uma pergunta para um discípulo para saber qual é a dele, para saber se ele estava antenado com o céu, para saber se depois de conviver com Jesus tanto tempo, se ele agora, ele tem a fé suficiente para viver qualquer desafio. Jesus pergunta para ele, vem cá, onde é que a gente vai comprar pão? Ele podia responder, senhor, não sei onde comprar não, mas sei que se o senhor ordenar, vai surgir pão do céu, vai vir cordonizo do céu e nós vamos ter o melhor sanduíche de pão com carne da história. Não vai ter para McDonald's, não vai ter para Burger King, não vai ter para Madeiro, não vai ter para ninguém. O melhor sanduíche o senhor vai mandar. Mas ele, infelizmente, não percebeu qual era a pergunta. Quando passamos no teste, crescemos. Quando passamos no teste, amadurecemos. Quando passamos no teste, a nossa fé é alavancada. Filipe não percebeu o que Deus estava fazendo. Deus estava protestando. A pergunta de Jesus era um teste para a sua fé. Queridos, eu fico a lembrar da história de Jó. O diabo tem a permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha gado, ele tinha plantação, ele tinha tudo. Mas diz o texto que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. E num dia só ele perdeu tudo o que tinha. Um dia uma pessoa falou para mim, como é que alguém vai perder? Sendo o homem mais rico, perder tudo num dia. E eu disse para ele, pergunta para o povo do Japão que a tsunami chegou se não perdeu tudo num dia. Pergunta lá se é impossível. ele perdeu tudo num dia só. Mas mais que isso, os seus filhos faziam festas regadas a bebida alcoólica. E os seus filhos tinham nessa festa coisas que a gente não sabe explicar o que acontecia além da bebedeira. Porque eles faziam isso e o seu pai, o homem mais santo da terra, Jó, consagrava a Deus os seus filhos. Pedir a Deus misericórdia para os seus filhos. Mas a casa caiu e morreram os dez num só dia. Jó também agora tem uma doença que pega da cabeça aos pés. Ele está agora completamente cheio de chagas. Mas ele ainda tem uma esposa. Poxa, que bom. A esposa se volta para Jó e diz, você não tem mais filho, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem nada. Jó, tu ainda temes a Deus estando nessa situação? Amaldiçoa a Deus e se mata. Imagina ouvir da sua própria mulher. Se mata. Mas Jó deu uma resposta para aquela mulher incrível. Ele disse, como fala uma louca, falas tu. Porventura receberia eu o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó diz isso, o céu se abre. Quando Jó passa no teste, o céu se abre. Deus fala, ele passou no teste. Os amigos ainda duvidam dele, testam ele. E ele continua passando no teste. E ele continua fiel a Deus. Ele não desconfia de Deus. Ele pergunta a Deus, por que disso? Eu não estou entendendo. Mas ele não duvida de Deus. E aí, Deus começa a restituir tudo na vida de Jó. Com aquela mulher que um dia o amaldiçoou, ele consegue estabelecer o relacionamento dele novamente. Eles têm mais dez filhos. Ele se torna um homem muito mais rico do que ele era. Ele vai avançando em tudo. A sua saúde fica plena. Ele fica como que um jovem agora no seu corpo. E aí, lá no capítulo 42, versículo 5, Jó vai dizer uma coisa impressionante. Ele diz para Deus, Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Quando você passa no teste, Você começa a ver Deus face a face. Quando você passa no teste, Nada mais vai te abalar. Quando você passa no teste, As coisas acontecem para você. Quando você passa no teste, Os milagres estarão muito mais disponíveis a você. Porque você agora empreendeu uma nova etapa. Mudou de fase. Se aproximou de Deus. E perto de Deus, Fica mais fácil falar e ouvir o que Ele está dizendo. Ah, queridos. Se tem um problema sem solução, Aparentemente em sua vida, Você pode estar sendo testado. Passe no teste. Busque o Senhor. Acredite. Mas em segundo lugar. Em segundo lugar, Quando estiver diante de um problema, Que parece sem solução, Não seja precipitado para resolver o problema. Não seja precipitado para resolver o problema. Olha o versículo 7. Filipe lhe respondeu. Duzentos denários, Não comprariam pão suficiente, Para que cada um recebesse um pedaço. Dá uma olhada. Jesus pergunta para ele. Aonde nós vamos comprar o pão? A pergunta foi onde? Qual foi a resposta de Filipe? Nós não temos duzentos denários. Ou seja, A resposta foi quanto? A pergunta é onde? Ele responde quanto? Ele não entendeu. Que se Jesus está dizendo aonde? Eu sei aonde. Eu vou suprir. Eu estou nisso. Eu vou me manifestar. Não duvide. Deus pode estar esclarecendo algo. E você pode não estar compreendendo a voz de Deus. Por quê? Precipitação. Quem se precipita, Pode acabar reclamando de Deus. E falando bobagem para Deus. E dizendo que Deus errou. E que Deus não foi bom. E que Deus te esqueceu. Cuidado. Quem se precipita, Pode se estressar consigo mesmo e com o próximo. Tem gente que está tão insuportável que está fugindo de casa morando sozinho. É, meu amigo. Isso é tão complicado. Ele não se aguenta. E ele não aguenta mais ninguém. Mateus 6, 34 diz, A cada dia o seu mal. Vamos viver hoje. Segunda-feira? Vamos ver segunda-feira. Terça-feira? Terça-feira. Eu não vou ficar sofrendo, Desesperado. Porque pode acontecer isso com a minha empresa. Pode acontecer isso com o meu dinheiro. Pode acontecer isso com a minha casa. Não. A cada dia o seu mal. Deus tem uma provisão para cada dia. Quando o maná vinha do céu, O povo estava no deserto. O maná não vinha, Toma aí o maná para o mês inteiro. Não. O maná era diário. Para aprender a depender de Deus a cada dia. Ah, meus queridos. Quando a gente se precipita, A gente age sem pensar. Pastor, está acabando o dinheiro. Tem alguma coisa para vender? Tem um serviço novo para empreender? Tem alguma coisa para oferecer ao mercado? Tem uma ideia que você não tirou do papel para empreender? Que pode ser a melhor área da sua vida? Que pode fazer você ganhar dez vezes mais do que você ganha hoje? Esse é o momento de crer. De pensar. De refletir. Quando a gente se precipita, A gente busca alternativas de fé fora de Cristo. Quantas pessoas, porque estavam tensas, Aí alguém convidou para ir na bruxaria, Na feitiçaria, Para ir nisso, naquilo. Acreditaram. E esqueceram de Cristo. Ei, quem tem Cristo tem tudo. Ele é o nosso suprimento. Ele é a nossa resposta. Ele é o motivo da nossa canção. Ele é a nossa fonte inesgotável. Você não pode duvidar. E agora, ah, vou fazer uma figa. Ah, vou pegar um pé de coelho. Ah, vou pegar um copo d'água atrás da porta. Ei! Você tem um Cristo? Fala com Ele. Fala com Ele que Ele responde. Mas quando a gente se precipita, A gente, às vezes, pega a primeira porta que se abre, Achando que é a única. Eu tenho alguns exemplos ruins sobre isso, sabe? Por exemplo, uma moça se divorciou. Estava carente demais. Com um mês, ela apareceu com um novo namorado. Parecia que era a melhor pessoa do mundo. Por quê? Ela estava tão carente que se suprisse aquela carência, Aquela pessoa passava a ser o herói da vida dela. E ela casou. E pouco tempo depois, Viu que tinha casado com uma pessoa doentia. Uma pessoa de uma personalidade desconexa, Complexa. Uma pessoa má. Uma outra pessoa veio falar comigo, Pastor, eu estou agradecendo a Deus, Porque apareceu um sócio para mim, E eu vou montar um negócio muito legal. E eu falei, mas vem cá, Mas por que você vai montar sociedade com essa pessoa? Não porque ele sabe isso, Ele tem conexão com não sei quem, Ele conhece daquilo, Ele conhece... Eu falei, mas você verificou se isso é verdade? Quanto que ele vai botar dinheiro? Não, não, o dinheiro é todo meu. Eu falei, e o risco? É só de quem? Ah, é mais meu. Eu falei, analisa melhor, Pensa melhor. Tempos depois, a pessoa veio falar comigo, Pastor, o senhor me livrou de um mal muito grande. Quando eu fui apurar, Aquela pessoa toda enrolada, Tem processo contra ela, Aquela pessoa é desonesta. Pastor, é um espertalhão. Quase que eu caí no conto do vigado. Nós não podemos olhar para a primeira porta, E achar que é a única. Cuidado com a precipitação, Em tempos de crise, Em tempos de crise, Muito jejum, Muita oração, Muita reflexão, Muita pergunta para lá, Pergunta para cá, A gente analisa tudo, E chega a uma decisão. E Deus vai operar um milagre, Acima daquilo que a gente decidiu. Mas em terceiro lugar, Quando você estiver diante de uma situação, Que parece sem solução, Disponibilize para Deus, O que você possui, Apresenta para Deus o que você tem, Olha, Essa é a problemática, Essa é a dificuldade, Eu não tenho como atender, Todo esse problema, Toda essa dificuldade, Mas eu tenho isso, Será que eu posso começar com isso? Deixa eu dar um exemplo para você, Versículo 8, Versículo 8 diz assim, Outro discípulo, André, Irmão de Simão Pedro, Tomou a palavra, Aqui está um rapaz, Com cinco pães de cevada, E dois peixinhos, Mas o que é isso, Para tanta gente? Olha, Jesus, A gente vê, Lá em Marcos, Que Jesus mandou dar uma olhada, No que tinha, E ele vai e volta, E fala assim, No meio de dez mil pessoas, Só tem um menino, Com cinco pães, E dois peixinhos, Mas não dá nem para começar, Né senhor? Não dá nem para tampar, O buraco do dente, Né senhor? Isso é muito pouco, Né senhor? E Jesus olha para André, E fala, Ai meu filho, Você não tem noção, O que eu posso fazer, Com o teu pouco? Você não tem noção, Do que eu posso fazer, Com o teu músculo atrofiado? Você não tem noção, Do que eu posso fazer, Com essa habilidade, Fraquinha que você tem, Essa habilidade, Que você nem sabe, O potencial que ela pode chegar, Eu pego isso, Eu multiplico, E faço você ser um campeão, Naquilo que você nunca imaginou, A gente as vezes, Duvida, De que o pouco que a gente tem na mão, Multiplicado pelo Senhor, Pode se tornar a grande vitória, Lembra de Davi com Golias, Um gigante, Um homem de quase 3 metros de altura, Davi é um menino, Bonitinho, Ruivinho, Um garoto, Ele vê, Golias afrontando, O exército de Israel, Ele vê Golias, Xingando, O povo de Deus, Ele vê Golias, Dizendo, Que o Deus de Israel, É um Deus, Mais ou menos, E o que ele fala, Ele fala, Golias, Eu vou contra você, Em nome do Senhor dos exércitos, Porque você arrumou confusão com ele, Com Deus Todo-Poderoso, Agora eu te pergunto, Davi tinha uma lança maravilhosa, Tinha uma espada, Para atingir um homem, De 3 metros de altura, Ele tinha uma metralhadora, Ele tinha um revólver, Uma pistola, Não, O que ele tinha? Uma pedrinha, Umas pedrinhas que ele pegou, No riacho, Umas pedrinhas redondinhas, Que ele pegou no riacho lá, Era o que ele tinha, Era muito pouco, Para vencer um gigante, Mas uma pedrinha pequena, Na mão do Senhor, É tiro certo, A pedra bateu aonde? Na fronte do gigante, E o gigante caiu, Com apenas uma pedrada, Ei querido, A tua pedrinha, O teu pouco, Aquilo que você acha, Que não vale nada, Na mão de Deus, Ele acerta na fronte certa, Para derrubar o teu gigante, Você tem que tomar posse disso, Você tem que acreditar, Você tem que acreditar, Que essa empresa que você tem, Esse negócio que você tem, Essa habilidade que você tem, Essa coisa que você aprendeu, Lá no país que você foi, Que você nunca tentou fazer aqui, Essa ideia de um aplicativo, Que você nunca tentou empreender, Esse negócio que você, Teve um insight, Mas você, Nunca chamou alguém, Para tentar, Executar um projeto, De duas, Três pessoas, Aqueles que, Conhecem uma área, Com outra área, Com outra área, Se unindo, Para fazer com que, Aquele projeto acontecesse, Ei, Você tem que acreditar, Que esse negócio, Pode ser uma reviravolta, Na tua vida, Esse negócio, Pode mudar a nação, Você pode inventar, Um negócio, Que vai abençoar, O Brasil inteiro, Ei, É dos pequenos, Que Deus gosta, Sabe por quê? Porque quando, Acontece o milagre, Toda honra, Toda glória vai para ele, Porque todo mundo sabe, Que aquela pessoa, Não teria condição, De ter feito aquilo, Só Deus poderia ter feito, Agora quando a gente, É poderoso, Quando a gente, É o tal, A gente faz uma coisa, Deus abençoa, E no final, A gente pega honra, Para a gente, Ah, Eu sei mesmo, Eu aconteço, Eu sou o cara, Eu sou habilidoso, É isso aí, Ei, Se Deus não agir, Você não é nada, Eu fico imaginando, Quantos mil litros, De álcool gel, Devia ter em volta, Da rainha da Inglaterra, O vírus foi furando, O bloqueio, Chegou nela, Nós somos frágeis, Mas o nosso Deus, Nos protege, Porque nos ama, Ele é o todo poderoso Deus, Eu fico imaginando, Aquele momento de Moisés, Moisés tinha 80 anos, E Deus aparece para ele, Num deserto, Dizendo, Moisés, Volta lá no Egito, De onde você saiu de lá, Fugido, Com medo de ser morto, Volta lá, Agora, 40 anos depois, Agora que você é um idoso, De 80 anos, Volta lá, Moisés, Volta lá, E você vai tirar o meu povo, Vai lá e peita o faraó, Bota o dedo na cara do faraó, E fala para o faraó, Faraó, Esses dois milhões de pessoas, Que são a força produtiva, Daqui do Egito, Essa galera que faz os tijolos, Que constrói as coisas, Esse pessoal que faz a lavoura funcionar, Ó, Libera todo mundo, Vai todo mundo embora, Porque Deus tem uma promessa para esse povo, Eles não serão mais seus escravos, Vai lá, Moisés, Com 80 anos, E peita o faraó, Moisés falou, Está de brincadeira, O senhor deve estar brincando, Deus, O senhor bateu na porta errada, O senhor está achando que eu posso fazer isso, Deus, Por favor, Tenho 80 anos, Com 40 anos, Eu era, Eu era, Filho, Da filha de faraó, Eu tinha acesso ao faraó, Eu não tive habilidade para negociar, Eu matei um egípcio, Tive que fugir para o meu avô não me matar, Eu não tive a menor capacidade, Eu agora com 80 anos, Velho já, Cansado já, Eu vou ter essa habilidade, Deus falou, É agora que você vai poder, Porque enquanto você confiava em você mesmo, Você fez besteira, Mas agora que você está mais maduro, Você sabe que eu é que faço as coisas, E eu conto com você, Aí Deus vira para Moisés e diz, Moisés, O que você tem na sua mão? Ele fala, Eu tenho um cajado, Um pedaço de pau, Uma vara, Um pedaço de madeira velha, E Deus fala para ele, Leve esse cajado contigo, Porque toda vez que você olhar para esse cajado, Você vai lembrar, Que eu estou com você, E aí, Quando Moisés chega no Egito, E ele levanta o cajado, As pragas caem sobre o Egito, Dez pragas, E quando eles saem do Egito, Ele levanta o cajado, E ele declara, A abertura do Mar Vermelho, E ele diz ao povo, Marchem, E as águas do Mar Vermelho se abrem, Quando ele atravessa o Mar Vermelho, Ele vai ter agora experiências, De levantar o cajado, E o povo de Deus, Vencer batalhas contra exércitos, Muito mais numerosos e poderosos, O cajado, Um pedaço de pau, Um pedaço de madeira velha, Simbolizava a presença do Deus vivo, Do poder do céu, A glória do pai, Na vida de Moisés, O que tu tens na tua mão, Deus não perguntou o que tu tinhas, Ah, porque eu era muito bom, Eu tinha dinheiro, Eu tinha um bom emprego, Não, Ele não perguntou o que tu terás, Não, Quando eu concluí a faculdade, Quando a minha empresa faturar um milhão por mês, Quando eu quitar a minha casa, Não, Ele não perguntou nem o que tu tinhas, Nem o que tu terás, Ele perguntou o que tu tens na tua mão, O que tu tens na tua mão, É com isso que eu vou fazer o milagre, É com isso que eu vou operar uma maravilha, Deus não está esperando que você tenha tudo o que você sonhou, Para que Ele faça algo muito lindo na tua história, Deus só está esperando que você acredite que Ele é tudo o que você precisa, Ele é tudo o que você precisa, Para que você viva o melhor de Deus, Nesta terra e por toda a eternidade, Ah, meus irmãos, Teu milagre não vai sair do nada, O teu milagre vai vindo aquilo que você tem, O teu milagre se inicia no pouco que você disponibilize, O teu milagre inicia no seu esforço, Na sua tentativa, De orar, Pensar, Analisar, E começar, E deixar Deus completar, Você dá um passo e Deus te empurra o resto da viagem, Você tenta uma coisa, E Deus fecha uma porta e abre outra, Que você só viu porque tentou a primeira porta, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus não esqueceu do Brasil, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua casa, Deus está aqui, Oh meu Deus, Glória a Deus, Tem uma lei espiritual, Dê o que você tem, Prepare-se para receber de Deus o que nunca imaginou, Dê o que você tem, Prepare-se para receber de Deus, O que você nunca imaginou, Mas em quarto lugar, Quando você estiver enfrentando um problema, Que parece sem solução, Não duvide, Que você pode ser alvo, De um milagre, Não duvide, Que você, Você, Olha para mim, Você, Olha para mim, Olha para mim, Olha para mim, Você, Pode ser alvo de um milagre, Pastor, Como assim, Eu vejo todo mundo contar uma história de milagre, Eu acho que acontece com todo mundo, Mas na minha vida não, Na minha vida eu acho que não acontece, Deixa eu te contar uma coisa aqui, Olha o que está no versículo 11, No versículo 11 diz assim, Então Jesus tomou os pães, Deu graças, E os repartiu, Entre os que estavam assentados, Tanto quanto queriam, E fez o mesmo com os peixes, Dez mil pessoas, Não eram famosos, Não eram líderes de ONGs, Não eram pastores de grandes igrejas, Não eram pessoas renomadas, Era gente do povo, Era gente que tinha sofrido, Era homem com o rosto todo franzido, Porque trabalhava de sol a sol, Era menina que nunca teve um pai para pegar no colo, E falar, Filha, eu te amo, Ela nunca ouviu da boca do próprio pai isso, Era mulher que ficou grávida, E o marido depois abandonou, Era gente simples, Era gente improvável, Era gente que ninguém daria mérito, Ninguém daria diploma, Ninguém daria medalha, Ninguém daria honra alguma, Mas foi esse povo, Que recebeu a possibilidade, De participar de um dos maiores milagres da história, E eu estou pregando aqui, Dois mil anos depois, E falando para você, Desse momento, Que eu leio na escritura, Mas eles, Viram, E comeram do milagre, Eu quero te dizer, Que muitos milagres, Não chegam para muita gente, Porque elas não se acham merecedoras, Muitas coisas não acontecem, Na vida de algumas pessoas, Porque eles acham, Que só acontece com os outros, Eles não tem a postura de fé, Para olhar para Deus e falar, Com toda a luta da minha vida, Deus me ama, Com toda a dificuldade da minha vida, Deus me ama, E minha hora vai chegar, Eles sempre duvidam, Tem gente que foi abençoada, Mas foi abençoada, E muito abençoada, Um belo dia tem um problema no casamento, Um belo dia tem um problema com o filho, Um belo dia tem um problema financeiro, E aí aquilo passa a ser a vida inteira da pessoa, Ela olha para o problema e diz, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não me quer, Porque se foca no problema, E não no Deus, Que tem solução para todo problema, Por que você não viveria situações difíceis também? Ah pastor, Porque eu sou servo de Deus, Ei, Quem disse, Que servo de Deus não passa por dificuldade? Passa sim, Para que você experimente, Desta luta, E tenha uma atitude diferente, E as pessoas olhem para a sua vida, E vejam que você, No meio da dificuldade, Que o outro se descabela, Que os outros se desesperam, Que o outro pensa em se matar, Que você tem uma postura, De dar glória a Deus, Dar honra a Deus, Deus habita no meio dos louvores, E você diz, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és a provisão, Ainda que eu não tenha nada hoje, Tu és a cura, Ainda que eu esteja doente, Tu és o todo poderoso, Ainda que eu não saiba, Como sair dessa situação, E quando Deus olha para alguém, Que consegue declarar isso, Quando Deus vê alguém, Que consegue viver isso, Ah querido, Vai ter milagre, Eu me lembro de uma situação, Muito interessante, Eu fui visitar, Um neném recém-nascido, No hospital Márcio Cunha, Lá em Ipatinga, Onde eu fui pastor, E, Tinha um vidro, A gente olhava para as crianças, Na incubadora, Eu fiquei daqui, Olhei a criança, E, Estava indo embora, Uma enfermeira, Que já me conhecia, Veio correndo, E falou, Pastor, Eu gosto muito do senhor, Já fui na igreja, O senhor quer orar, Lá pela criança, Lá dentro, Da salinha das incubadoras, Se o senhor quiser, Eu levo o senhor lá, Falei, Ah quero, Quero sim, Fui lá, Me desinfetei todinho, Tal, Passei álcool gel, Aquele negócio todo, Botei um, Um roupão, Fui lá na sala, Enfei a mão, Por dentro da incubadora, Botei a mão no neném, E comecei a orar, Quando eu comecei a orar, Senti uma coisa diferente, E, A moça que estava do lado, Me olhou assim, Eu falei, Ele está bem mesmo? E a moça falou, Acho que sim, A gente só vai fazer a verificação dele agora, Daqui a tantas horas, Tá, Orei, E saí, Saí, Encontrei pessoas, Pelo hall do hospital, Fui batendo papo aqui, Batendo papo aqui, E antes de eu chegar no estacionamento, Vem uma outra enfermeira, Correndo, Fala, Pastor, O senhor não sabe o que aconteceu, Eu falei, O que foi? O senhor acabou de orar para a criança, O senhor perguntou se ela estava bem mesmo, Não foi? É, Porque, Fiquei meio assim, Ela falou, Pois é, Pastor, Quando a gente foi verificar a criança, Aquela criança estava com manchas no pulmão, Ela estava engolindo, Líquido, E pastor, Se a gente não tivesse feito um procedimento rápido, Aquela criança poderia ter ficado com sequelas, Ou ir a óbito, E foi naquela hora da oração, Que Deus mostrou, Que tinha algo errado com aquela criança, Meus amados irmãos, Eu não sou melhor do que você, Nenhum de nós é melhor do que ninguém, Deus é que continua sendo misericordioso, Bondoso, E continua falando, Basta a gente querer ouvir, Deus é que continua se manifestando, Deus é que continua agindo, Deus é que continua querendo ter intimidade conosco, Para que a gente perceba, Aonde ele está agindo, Deus ainda cura, Mas é fundamental que você se organize, Para receber o seu milagre, Jesus disse assim, Olha, Tem 10 mil pessoas, Se eu botar comida aqui na frente, Vai ser uma correria, Todo mundo aqui querendo meter a mão na comida, Vai ser uma loucura, Faz o seguinte, Divide em grupos aí, Vamos fazer enfileirado, Bonitinho, E aí cada apóstolo, Mais alguns discípulos, Vão sair, E entregar para uma fileira, E a coisa vai fluir, E todo mundo vai comer, E não vai haver problema, Teve que haver uma organização, Para que depois eles provassem do milagre, O pão com peixe, O McFishen da felicidade, Ah meu irmão, Se você não se organizar, Você não está preparado para pegar tua benção, Pastor, Mas que organização, Que organização, Que eu preciso fazer na minha vida, Primeiro, Tirar pecado, Pecado não ajuda em nada, Para você ouvir a voz de Deus, Ver a glória de Deus, Pecado gera ruído na comunicação, Quando você às vezes está falando no telefone, E fica distante, Fica dando interrupção, Às vezes na internet, Você está querendo ver um vídeo, E o vídeo começa a ficar embaçado, Esquisito, O pecado faz isso, Você não consegue compreender claramente, O que Deus está dizendo, Ah meu querido, Nós precisamos arrancar o pecado, Buscar a Deus, Precisamos ler Bíblia, É a palavra de Deus, A fé vem pelo ouvir, O ouvir da palavra de Deus, Se você não ler Bíblia, Você não vai ter fé, Não, Eu tenho muita fé em mim, Alguns me falam isso, Pastor, Eu tenho muita fé, De que eu vou conseguir, É fé nele, É fé nele, Não é em Deus, Essa fé é pessoal, Não é uma fé no Deus Todo-Poderoso, Tem uma diferença, Entre ter fé, E ter fé em Deus, Eu posso ter fé em um amuleto, Ter fé em uma feitiçaria, Eu posso ter fé em um objeto, Eu posso ter fé em uma imagem, Eu posso ter fé em Deus, E Deus não divide a glória dele com ninguém, Ele quer ver sua fé nele, Você precisa organizar sua vida, Tirar o que não vale a pena, Essa crise toda, Está trazendo sobre nós oportunidade, De refletir quem somos, E quem Deus é para nós, Deus quer ser o Senhor da sua vida, Ah, Pastor, Se o Senhor souber, Quanta besteira eu já fiz, Só vai ver que não dá mais para organizar, Dá sim, Porque 1 João 1,7, Diz que o sangue de Jesus, Nos purifica de todo pecado, De todo pecado, Adulterio, Mentira, Qualquer problema, De roubo, Qualquer coisa que você tenha feito, Há perdão, Desde que haja arrependimento, Desde que você se volte para Jesus, Sinceramente diga, Limpa o meu coração, Perdoa o meu pecado, Muda a minha história, Mas eu quero concluir essa mensagem, Dizendo que quando você estiver enfrentando, Uma situação que parece sem solução, Não desperdice a resposta de Deus, Ao seu problema, Não desperdice, Olha o que diz o versículo 12, Diz assim, Depois que todos receberam o suficiente para comer, Diz-se aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, Que nada seja desperdiçado, Sabe um grave problema? É que Deus manda a resposta para a nossa vida, Deus manda o milagre para a nossa vida, E a gente desperdiça isso, A gente não percebe o que Deus está falando, E a porta se abre, E a gente ignora, E Deus manda alguém, Falar conosco, Um profeta de Deus, E a gente ignora, E a gente ouve um culto online, E Deus está falando com a gente, E a gente ignora, E desperdiça, E Deus deu uma empresa para você, E você não está sendo prudente, E você desperdiça, E Deus te deu uma mulher maravilhosa, Te deu um casamento, Te deu os filhos maravilhosos, E você não valoriza essa gente, E você não dá prioridade a eles, Você desperdiça, E Deus te colocou num lar maravilhoso, Te deu um pai homem de Deus, Uma mulher de Deus e a tua mãe, Mas você não aprende as lições, Prefere ouvir o teu professor da faculdade, Prefere ouvir o teu colega da rua, Prefere ouvir o apresentador de televisão, Que já casou 200 vezes, Prefere ouvir o camarada que faz rap, Que é cantor, O camarada lá, Que ele já foi preso 10 vezes com droga, Mas ele é o instrumento da tua vida, Porque você não quer ouvir, O que Deus fala, Você precisa decidir, A quem você vai ouvir, Você precisa decidir, Não desperdiçar as bênçãos, Que Deus já te deu, E não desperdiçar, As bênçãos, Que Deus está disponibilizando para você, E você ainda nem viu, Pastor, Mas eu não consigo saber, Onde está a bênção de Deus, Eu vou te dar uma dica, Se você quer saber, Qual é a bênção que Deus tem para você, Qual é a ideia que Ele tem para você, Qual é o aplicativo que Ele tem para você, Qual é a empresa que Ele tem para você, Qual é o caminho para a solução, Desse teu problema conjugal, Qual é a saída para você, Se apaixonar pelo seu pai, Pela sua mãe, E ter uma vida de filho e pai novamente, Se você quer saber isso, Tudo começa em Jesus, Tudo começa em Jesus, Você vai para Jesus, E Ele amplifica a tua visão, Você vai para Jesus, E Ele amplifica a tua audição, Você vai para Jesus, E Ele amplifica o teu entendimento, Para que você siga a sua boa, perfeita, E agradável vontade, Agora você fica longe de Jesus, Não vai compreender, Qual é o caminho que Deus tem para você não, Você pode até escolher um caminho bom, Porque Deus é misericordioso, Até deixou você, Encontrar um caminho legal, Mas o centro da vontade de Deus, É para quem está atento, O centro da vontade de Deus, É para quem está conectado com Deus, Para perceber os detalhes, As minúcias, Cada, Cada cantinho da vontade de Deus, Cada jeitinho que Deus quer, Que você tenha, Cada pensamento que Deus quer, Que você empreenda, Por isso, Neste culto online, Eu queria te perguntar, Será que você está desperdiçando, Alguma oportunidade? Uma moça falou para mim, Vou sair do meu casamento, Por quê? Ah, porque meu marido tem esse defeito, Eu não aguento mais isso, Eu falei, Ele é uma bênção, Ele tem muitas virtudes, Mas você só está olhando o defeito, Você pode estar desperdiçando, Uma grande bênção de Deus, Isso que ele tem de defeito, Você pode ajudá-lo a melhorar, Mas o que ele tem de virtude, Você não vai aguentar viver sem aquilo, Aquela moça não ouviu, Acabou o casamento, Passou um tempo depois, Aquela moça, Ela entrou em contato, Com o ex-marido, Já estava ele agora, Em outra vida, Outro caminho, E aquela moça agora, Desesperada, Porque tinha jogado fora, Um homem que se humilhou, Que foi atrás dela, Ela tinha traído ele, Ele perdoou, Ele estava disposto a recomeçar, Ela ignorou, Aquele homem sofrido e traído, E agora ela viu a besteira que fez, Ei, Não jogue fora as bênçãos, Que Deus tem para você, Não desperdice as oportunidades, Que Deus tem para a sua vida, Você precisa começar uma nova história, Mas tem que começar com Jesus, Você tem que se conectar com Jesus, A Bíblia diz, Que Jesus é o caminho, A verdade e a vida, Que ninguém chega para Deus, Se não for por Jesus, Ele, Ele é o único caminho, Se você quer saber, Onde que está o teu milagre, Onde que está a tua bênção, Primeiro você tem que receber a bênção maior, A Jesus no seu coração, E aí Legenda Adriana Zanotto